Para auditores, bancários e advogados, confirmar informações significa encontrar a verdade. E a verdade deveria ser fácil de encontrar. Porém, não é. Você é consumido por uma interminável troca de comunicação e perda de tempo. Somos auditores. Nós sabemos. Por esse motivo, criamos a Confirmation, uma plataforma onde um processo que costumava demorar muitas semanas, agora é concluído em poucos minutos e com mais segurança. Ajudamos você a solicitar ao responder a confirmações, validando dados financeiros com facilidade. Substituímos fluxos de trabalho antigos com uma ferramenta moderna, reduzindo risco e estresse. Inovamos o conceito das confirmações digitais e em quase duas décadas já ajudamos milhares de auditorias, bancos, escritórios de advocacia e outras empresas ao redor do mundo. Nossa plataforma ajuda a identificar fraudes e a confirmar rapidamente e com segurança milhões de dados financeiros todo ano. Confirmações não precisam ser difíceis. Foque no que interessa. Seus clientes, outros trabalhos e em uma vida fora do escritório. Confirmation. Ajudamos a encontrar a verdade mais rápido.